Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume Está no ar mais um FulsaCast, o seu podcast Salve, salve, cofraria, hoje eu estou aqui no podcast do Fulsa, um abraço para você Estou aqui, estou tentando largar um pouco dessa chota, estou aqui no Pão Chique, comendo um pão com manteiga na brasa e um pingado esperto Eu estou vindo aqui porque todo mundo sabe que eu vou abrir uma vaquinha, alguma coisa para receber doação E eu preciso de doação para comprar pomada premorroida, para eu parar de cagar sangue, né, ouvinte Importante, ouvinte, tem que ser grato, ajude-me, ajude essa humilde pessoa aí Bom, é isso aí, ouvinte, valeu e falou Essa imitação ficou meio porca, mas ficou engraçada também Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Pou E estamos aqui para mais um FulsaCast, o seu podcast É seu, é seu, sim, é seu, é seu Mas dê a senha, não tem senha, mas é seu Pra que senha? Pra que senha, cara? Enfim, lembrando também que estou em um blog FulsaBeta.blogspot.com FulsaBeta sem o cedilha Estou no Facebook e nos feeds de podcast, só procurar FulsaCast E também estou no BitChute Na verdade eu quero que seja o principal, mas eu estou com essa mania de falar que é o backup do YouTube Tem que ser o contrário O YouTube tem que ser backup do BitChute Já que o YouTube fez essa malandragem De discurso de ódio, enfim Tem lá o BitChute também, FulsaCast E é isso aí Como eu vou começar esse podcast Eu já tinha um esquema tudo pronto Mas aí eu caguei no esquema Vamos ver aqui Ah, está acabando o ano, minha gente Como é que foi seu ano? Como é que está sendo seu ano? O que você vai fazer nesse um mês e pouco que falta? Já fez muita coisa? Não fez nada? Você vai se lamentar por ter perdido mais um ano de sua vida? Não sabemos? Eu também não sei E seria interessante eu fazer um balanço, mas no final do ano Que eu fiz um post no meu blog De expectativas para o ano de 2019 A porta abriu aqui Eu pensei que fosse alguém Eu fiz esse post e Eu acho que é bom fazer mais para o final do ano Fazer um balanço de tudo e tal Mas eu estou pensando em uma outra coisa, minha gente Onde eu vou gastar o meu décimo terceiro? Não, 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 não É óbvio que eu vou investir Pegar uma grande parte dele, né Para investir e tal Mas tem coisitas que eu quero comprar Sei lá, gente Você olha assim Ah, eu fico tentado em comprar e tal E tal, e tal, e tal Mas Aquele negócio Eu estou mexendo em uma papelada aqui Que eu não sei o que é Achei aqui E eu fiz uma listinha Do que eu pretendo comprar Ainda nesse final do ano E usar o meu décimo terceiro E vamos lá O que vocês querem O que vocês farão Se vocês recebem o décimo terceiro O que vocês farão Vão investir tudo Vão gastar tudo Contem nos comentários Enquanto ainda existir, né O YouTube, né Que recebe os comentários dos vídeos Bom, vamos lá Eu vou Eu anotei algumas coisas aqui do ano passado Mas que a maioria eu já comprei Aqui, consegui comprar Mas o que eu não consegui Eu queria aquele Aquele aspiradorzinho Aquele soprador Pra Pra PC Que usa O pessoal de informática Usa Tem aquele nome lá Qual que é o nome? Master Sux Eu acho que esse nome aí Eu não consegui comprar ainda Dá uma limpada no PC Tirar a poeira E falando nele Eu queria trocar de gabinete Meu é Tipo É gamer Assim Mas é bem mais antigo Só tem dois fãs, né O fã dele normal E um Um Fã que eu Que eu acabei instalando Aqui do lado Fiz uma gambiarra Eu instalei aqui Do Da lateral Onde entra o ar aqui Eu coloquei o fã Só que fica Aquela é negócio Fica meio Bem baiana Mas fica mesmo Você faz essas coisas Baiana Você põe Medura e calha Pra fazer o que? E assim Ele entra muita poeira Dentro Muita poeira E eu tô Querendo trocar um gabinete Que tenha os fãs dele, né Tanto de trás Quanto os da frente Se possível Um fã Com Slot Pra pôr O drive De CD DVD, né Que eu uso ainda Tem gente Que pede Pra gravar Coisa Minha tia Pede pra gravar As coisas Eu acabo gravando No CDzinho E assim Eu tô olhando Ele aqui Ele em cima Ele tem Dois espaços Pra dois fãs Só que assim Acaba apertado Por causa da placa A minha placa mãe É uma micro ATX Portanto Eu não sei Qual Gabinete Escolher Sinceramente Um que tenha fã Tenha uma boa Ventilação Tenha filtro Antipoeira Também Nos buraquinhos Tal É uma boa Um slot Pra proceder E De preferência Se possível Pelo menos Duas entradas USB 3.0 Na frente Se não Uma só Já tá bom Mas aí Eu não sei Qual que eu escolhi Eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu olhei Mas eu também Nos que eu vi Eu não gostei Muito Tem que procurar Bem isso daí Vamos lá Continuando Eu pretendo também Comprar um tênis novo Que o meu Já tá todo Esbagaçado Por dentro Assim Pra trabalhar Pelo menos As espumas Tão saindo Tudo fora E os Protestores Das palmilhas Também Tão saindo E mesmo assim O bicho Tá aguentando Firme Esse veinho É um veinho Aqui Da Da Isics É Durou bastante Durou bastante Até Comprar um tênis Legal Não muito caro Se possível Pra pelo menos Usar pra trabalho Que dura Bastante O que mais Eu pretendo Comprar Tô fazendo Uns exercícios Aí Pra quem Se eu não Lembro Se eu falei Que eu tô Tentando Pegar firme Tentando Fazer Uma flexão Os abdominais Enfim Tô tentando Dar uma Torneada Assim Pelo menos Ficar Mais saudável Digamos assim Pegar uns exercícios De calistenia Tava pensando Em comprar Uns halter Assim Mas eu não sei Se Se fica bom Aqueles halter De argola Que você coloca Troca As argolas Lá Tal E também Comprar uma barra Aquela barra fixa Pra você pôr lá Em casa Pra fazer Barra Eu não sei Fazer barra Eu não consigo Fazer barra Quando eu vou Num parque Eu não consigo Eu fico pendurado Mas eu não consigo Ter a força Nos braços Pra eu me levantar Assim Fazer a barra Aí seria interessante Pelo menos Ter uma barra aqui Comodidade Não preciso O parque é meio Longinho aqui Pelo menos Tem uma comodidade E tal E tal Bom Aí eu não sei O que que eu faço É o que eu Pretendo aí E não sei Se eu vou Comprar tudo Os do ano passado Que eu pretendia Eu não comprei Tudo no ano passado E Tanto é que tem coisa Que eu tô falando Esse ano Que eu também coloquei Na lista do ano passado Que eu não comprei ainda Enfim Vamos ver o que Dá certo Aqui E vamos Falar aqui Dia 20 Teremos feriado É consciência Nigra Muitos lugares Não vai O povo não vai trabalhar Também não Tá Tá toda essa modinha Aí De consciência Negra Aí vem os programas Lá Fazer aquela Lacração De sempre Falar Ah Que o negro Construiu O Brasil E que eu concordo Eles construíram Os brancos Mandaram Aí o negro Construiu Tudo E aí Se não construir Leva Xibata No lombo Ah Eu não entendo Pra que isso Se a gente é igual Pra que que é isso Pra que tem isso aí Pra que tem cota Nas universidades O negro é Tão bichinho Assim Tão chimpa Tirando o chimpa Claro Do chimpa Cash Um abraço O chimpa Esse é bem chimpa Bem gadão De valor Defende o Lula E tal Mas Enfim Será que eles são Tão Tontos Tão necessitados O conhecimento Tá aí Cara Você vê os pobre Fudidos lá Da favela Tá com as Cás paredes Sem reboco Mas tem iPhone Mas tem Um Nike Um tênis da Nike Um Camiseta da Supreme Os cara Ostenta Bicho Os cara Ostenta Não tem Um pingo De conhecimento Um pingo De Digamos Assim Humildade E ficam Ostentando Assim Olha Eles vivem Os seus Apenas Para os Prazeres Da vida É isso mesmo Eles vivem Prazeres Da vida E assim E também Essa Essa narrativa De que eles Estão coitadinhos Aquela lacração É pra estimular A briga Cara Pra estimular A briga Entre as pessoas Homem Mulher Preto Branco Viado E hétero É pra estimular A briga Eles querem Dividir A população Pra depois Eles conquistarem Tudo de uma vez E minar A nossa liberdade Eles sim Eles querem isso Eles Aqueles caras Que esfregam a mão Que Falam Isso Goinho Se matem Goinho É isso que eles querem E o povo Não acaba caindo Por quê? Porque é gado Foi treinado Pra ser gado Pra falar a verdade A gente É gado Eu sou gado Você é gado Libertos de verdade São pouquíssimos Que se desligam Do sistema Vai morar Não sei aonde Lá nos recantos Lá do Himalaia Seu guru do Himalaia Mítico Imitando Zé Graça Mas enfim Nós Nascemos E aparecemos Em um mundo Transformado Pra Sermos Luminantes E tudo Que a gente faz Acaba Meio que A gente Acaba Meio que Preso Preso No sistema Deles Eles fizeram Certo Ah Eu sou Contra o sistema Não sei o que Aí vem aqueles outros Que acham Que abalam Os religiosos Aquelas feminazes Enfiando O crucifixo Na pepeca Aqueles Que mostram Pornografia De freira Dando pra Quinhentas Pessoas Não sei o que Lá Pra abalar As famílias Tradicionais Conservadoras É a revolução Os caras Acham que São Evoluídos Mas não são Cara Não são Todos eles São gado Todos eles São Massa De manobra E o que A gente Deve fazer É meio que Abiticar Desse sistema Viver as nossas Vidas Tudo bem Que a gente Não vai conseguir 100% Mas pelo menos É um Livrar o máximo Impossível Não Casando Pagar o mínimo De imposto Possível Investir Em bitcoin Mas se bem Que investir Em bitcoin Sei lá Tá meio Zicado Não sei o que Lá Não sei o que Lá Eu mesmo Eu ia aportar Mas acabei Não aportando Ainda tem Essas conversas Logas De Que Tem que Declarar bitcoin Se você não Declarar Você vai Preso Estado É foda Eles não Querem perder Tanto é que Tanto tem Alguma novidade Eles vão Tentar Fazer De tudo Para Subverter Essa novidade Pode até Fazer o gado Usar Mas aí Eles vão Subverter Para no final Das contas O gado Fazer a vontade Deles E é complicado Não tem que Fazer vontade De ninguém Nem a sua Você tem que Seguir Eu acredito Em Deus Eu acredito Em Jesus Cristo Eu tento Viver a vida Calma Eu tento Ter A minha vida Em paz Mesmo com as Dificuldades É fácil Não é Não é fácil Nada é fácil Nessa vida Mas não custa Nada tentar Já que a gente Já que eu me fodi Tanto por ser Mateuzinho revoltado Vamos tentar Quem sabe Muda alguma coisa Vamos Ficando mais Tranquilo Eu acho Que um pouco Disso tudo Veio com a Maturidade Com o tempo Bom Enfim Divaguei demais Isso daí Eu Eu queria Falar melhor Assim Mas Eu divaguei Demais Eu não sei O que eu vou Fazer aqui Acho que chega Desses assuntos Meio chatos Por isso que eu não Gosto de falar Em Redpill Blackpill Tem um monte De lugar Que fala isso Tem os meus Parceiros Que também Falam essas coisas Um abraço Para os meus Parceiros Pro Xerox Falando sozinho Pro Knut Do Gado Cast O Hernani Já mandei Abraço No começo Esse aí Merece Mesmo Esse aí Não tem Nos outros Eu fiz uma Criticazinha Mas nele Ele não Ele não merece Coisa ruim Foi grato Comigo Também sou grato A ele Dá uns toques E tal Tem que ser grato Tem que ser grato O Romero Do Mero Podcast E os outros dois Estão meio parados O Magnum Do David Está meio paradão Está trabalhando muito Está levando Esporro Lá Onde está Trabalhando Estagiário Tem que levar Esporro E também O Ricardo Do Olhos Abertos Podcast Está meio parado A vida está Meio pai Para ele Mas É isso aí A gente vai Vivendo Abraço Para vocês Para os parceiros E tal E vamos fazer Um review Vamos fazer Um review Vamos pegar Aqui O que eu vou fazer De review Não tem nada Planejado Você tem que fazer Um planejamento Você tem que fazer Uma pauta Achei 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 Vou fazer Deste Goon Flossers Ultra Deslizante Mas aí Vocês vão pensar É aquele Geozinho Para usar Em coisas Safadinhas Aquele Geolubrificante Hum Olá Guerreiros Não 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 É Isso É um Fio Dental Com Cabo É É um Fiozinho Dental Preso Num Cabinho Assim De Plástico Que Desliza Facilmente Facilita O uso Do Fio Dental É Meus Amigos E tem Sabor Menta Vamos Lê-lo Aqui Flosser Com fio Dental Sabor Menta Que limpa Profundamente Entre os Dentes Dentes Removendo Removendo Fio Dental Que se Desliza Facilmente Entre os Espaços Interdentais Estritos Maior Espaço De Apoio Para Mais Conforto E Controle Mais Largo E Com Melhor Grip Melhor Pegada Que Dá Melhor Controle Ponta Arredondada Que É A Ponta Do Cabo Que Limpa Entre Os Dentes Aí Sim Enfim É Um Fio Dental Com Negocinho Preso Assim Para Você Enfiar Nos Dentes Assim E Eu Usei Eu Comprei Vem Quarenta Negocinho Custou Quinze Pila Quinze Pila Um Negocinho Desse Então Eu Usei E O Meu Veredito Que Ele É Muito Bom Muito Bom Facilita Muito O Do Fio Dental Para Você Que Não Gosta De Tirar O Fio Assim Aí Você Tem Que Enrolar Nos Dedos Aí Você Passa E Acaba Babando No Dedo Assim Faz Aquela Lambança Além Do Que Você Acaba Apertando O Fio No Seu Dedo Teu Dedo Quando Você Ver Tá Roxo Mas Ele Facilita Muito O Trabalho E Tem Um Também Facilita Bem O Trabalho Eu Na Vez Que Eu Passei Ele Não Arrebentou Não Arrebentou Eu Não Sei Se Pela Força Que Eu Apliquei Eu Achei Ser Suficiente Ele Não Arrebentou O Fio E Tem Uma Pontinha Na Outra Extremidade Que Te Ajuda Tirar Dá Lixadinha Limpadinha No Dente Meu Veredito Que Ele É Muito Bom Gostei Se Eu Compraria De Novo Se Fosse Mais Barato Eu Compraria O Problema É 15 Reais O Negócio Ele Vem Com 40 40 Negocinho 40 Unidades Se Ele Fosse Mais Barato Até Compraria Sim Legal Um Preço Legal Um Preço Seria Legal Não Sei Quanto Que Tá Um Rolo De Fio Dental Grandão Uns 4 5 Reais Eu Não Sei Por Aí Se Ele Custasse Uns 8 Mais Provável Para Ele Mas Como Eu Paguei 15 Tinha Mais Caro Ainda Que Era De 20 Conto Mas Eu Não Comprei Mais Caro Comprei Mais Baratinho Mesmo E É Isso Aí Minha Gente Vamos Falar De Concursos Aqui Vamos Ver Quais Estão Abertos Aqui Para Você Fazer Ai Eu Lembrei De Uma Coisa Agora Do Podcast Mais Recente Aí Do Hernani Não Sei Quando Eu Vou Postar Isso Aqui Mas Mais Recente Foi Teve A Leitura De E-mails Com Alexandre Tasca E Ele Falando No Começo Assim Que Lendo E-mail De Que Um Cara Lá Que A Família Pressiona Ele Para Fazer Concurso Essas Coisas Assim Que Ele Não Quer Não Sei Que Que Acha O Cara Inútil E Ele Disse Para Bom Procurar O Que Você Também Achar O Seu Talento Cara E Aí É Complicado Você Achar O Talento Porque Ainda Mais A Gente Não Sabe Humbertinho Não Sabe Nada Da Vida Aí Ele Toma Muito No Cu Cara É Aquele Negócio Também Do David Lá Da História Dele Lá No Trampo Que Socam Entuxo Ele De Coisa E Ficam Falando Bosta Dele Que Ele Não Fez Ou Fez Errado Aí Ao invés De aceitar Calado Como Normalmente O Betinha Faz Tem Que Bater O Pó Na Mesa Mas Aí Aquele Negócio Não Saber Dosar A Sua Ira Não Saber Controlar Lá Para Ter Um Pouco De Razão E Pegar Para Melhorar Para Se Desenvolver E Sair De Lá É Complicado Mesmo É Complicado Vamos Ler Aqui De Concurso Eu Até Esqueci O Que Eu Falei Há Dois Minutos Atrás Tô Brincando Eu Lembrei Aqui Vamos Ver Nacional Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares Quem Será Esses Meninos Não Sei Enquanto Não Abre Aqui Deixa Eu Ver Aqui Aqui No nosso Estado Tem Mais De Prefeitura É Parece Que É Para Prefeitura É Meio Que Agora Porque Ano Que Vem Tem Eleição Tem Muita De Prefeitura Aqui Muito 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 São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Vai Minir Vai Piga 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 Vai Vamos Ver Aqui Dessa EBS SRH Do Serviços Hospitalares Três Concursos Príncipe De 1660 Vagas Ai 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 Vamos Ver Aqui No Edital 2 Tem Vários Vagas O 3 Também O 3 É Mais Assistente Social Biólogo Mais Médico Assim Tem Uns Tag Tem Vários Cargos Aqui Nem Vou Ler É Um Mas É As Partes Administrativa Outro É Mais De Enfermagem Outro É Mais De Médico Ah Cê Lê Ai Tô Fadiga De Ler Salários Vareio Entre 2170 10 1350 Esse 10 É De Médico 10 É De Médico É Médico As Vagas Estão Em Várias Cidades Araguajua Araguaína Belém Belazonte Brasília Cajazeiras Campina Grande Campo Grande Coiabá Corretiva Dourados Prolenapes Fortaleza Goiânia João Pessoa Juiz de Fora Lagarto Maceió Manaus Natal Niterói Pelotas Oi Romero Oi Petrolina Ré Rio de Janeiro Rio Grande Salvador Santa Cruz Santa Maria São Carlos São Luiz Teresina Uberaba Vitória Aí Quem quiser Procura Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares Concurso Público Qual que é o site Que tá fazendo IBFC Eu não conheço Esse site Instituto Brasileiro De Formação E Capacitação E é Isso aí Minha Gente Enfim Esse podcast Foi Meio Meio Inspirado Nos dois Últimos Do Romero Do Romero Podcast Mais uma vez Abraço pra ele Falando sobre Cyberpunk Sobre as Matrix A Matrix Em si Não é Específicas A Matrix Em si E Também Do Xerox Romes Do podcast Falando sozinho Xerox Romes Falando sobre Scouting Ser Cocheado Quem não foi Vítima De Coaching Levou Teu Dinheiro E a Tua Vida Continua A Mesma Vamos mandar Um abraço Pra galera Beta Abraço Pra todos Os grupos Betas Aí E Uma Verdade Aqui Vamos mandar Um abraço Para os meus inscritos No YouTube Por que não Enquanto O YouTube Ainda Existir E Tá Aí Tenho 140 Pouco Não sei Quanto Tenho 143 Fiz Uma Live De sexta Pra sábado Na live Do jogo Bully Pra quem Não frequenta O canal Dá uma Olhadinha Lá Essas Coisas Eu faço Meio Que De repente Assim E tal Vamos dar Um abracinho Aí Pra galera Vai Abriu o vídeo Aqui Sem querer Querendo Aqui Aí De novo De novo Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Todos os meus inscritos No YouTube Um abraço Pra vocês Em especial Aqui O Thiago Samuel Pereira Abraço O Ofigan Tá sempre Aí O Ofigan Tá no vídeo Nos vídeos Aí Da galera Um abraço Pra vocês Abraço Também O Scant Grande Scant O blog dele É ótimo Tá lá Na minha lista Lá do meu blog Abraço Pra você Red Fox Abraço Tirando Aí Tem um podcast Dele Abraço Pra você Tirando E é isso Aí Manda um abraço Também Pros grupos Betas Vamos lá Vamos lá Abraço Para O Alisson Santos Para o Vlad Tepes Abraço Vocês Abraço Também Pro Christopher Oh Cristo Abraço Pra você Aí Cristo Vedo Que ele Dá uma Largada No blog Dele Ele Que fazia O ranking Da Dinasfera Enfim Boa sorte Pra você Pros seus Projetos Abraço Pra você Abraço Também Pro Eric Fernando Esse Tá em Todas Também Abraço Pro Michael Landers Grande Michael Abraço Também Pro Laércio Santos E Também Para O Alisson Santos Ah Já Fandei Ah Vai De novo Abraço Você Também Alisson E é Isso Aí Também Mandar um abraço Pro Alucardo Beta Grande Alucardo Também Para o Rex Raptor Esse Também Tá 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 Em Povo Ah Ricardo Abraço Você Também Aí Volta Aí Um Dia Pro Podcast Olhos Abertos Que ele Tinha Não Sei Se Ele Vai Voltar Enfim Abraço A Ele Também Mandar um Abraço Pro Bernardo Alexander Para O Adam Terion Abraço Pedrashima O cara Dos sons Um abraço Pra você Também Mandar um abraço Pro Yandy Castro Zucado Da Silva Você Tá Zucado Rapaz Você Tá Zucado Rapaz Então Xiii Marguinho Tá Fodido Um abraço Também Para o Cosme Ronk E Também Já Mandei Um abraço Pro Pessoal Da Esgotosfera Tá Aí De Novo Pro O Hernando Um abraço Você Também Espero Que Tenha Gostado Dessa Imitação Bosta Que Eu Fiz Aqui Neste Minirinho Do Nosso Querido Kurt Cobain Brazuca Embora Esteja Mais Pra Ivor Lavina Um abraço Pra você Um abraço Pra vocês Também Mandar um abraço Pro Meu Grupinho Lá Do Discord B Pro Nosso Querido Lucas Que Não Se Churrascou E Desencanou Desse Negócio De Medicina Agora Ele Tá Com Novos Projetos Vencedores Um abraço Pro Raul Um abraço Para o David Um abraço Para o Loki Um abraço Olha Esquisito esse Cara Ele ouviu Do Romero Ele ouviu Do Romero Eu sei O nosso Querido Leandro Neguele Grande Leandro Esse 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 É Gente Boa Pra Caramba Esse É Gente Boa Trabalhador E Também Mandar um abraço Para os Gadus Kexis Do grupo Do Kibbutz Oh Esqueci Do Kibbutz O Kibbutz Tá Muito Zoeiro Kibbutz Tá Muito Zoeiro Esse Abraço 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 Que é o mesmo Pro Cetacos Vak Pro Bob LK Pro Vril Pro Agente Smith Esse Agente Smith É perigoso Já vou Dizendo Pra Você Abraço Pro Panic Pro Cangro Perreta Pro Dark Pit E É isso Aí Acho Que é Alguns Desse Grupo Aí Mas Estejam Todos Abraçados Aí Do Gadus Kexis Abraço Vocês Também Pro Ronk World Do Tricel Nossa Tô Tô Virando Um Milton Neves Aqui Mandando Abraço Pra Galera Toda Aqui O Ronk World O Grupo Do Tricel Do Tricel E Digo Mais O Pai É Melhor Que Flet E Acabou Ai Ai E É Isso Ai Acho Que Eu Dei Uma Porrada Aqui Na Minha Mesa Mas É É A Vida Vamos Ver Como Que Vai Acontecer As Coisas É Isso Ai Minha Gente Um Abraço A Todos E Fiquem Bem E Obrigado.